Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os EPIs. Então, é muito importante a gente discutir sobre os EPIs, porque são os equipamentos de proteção individual e são eles que fazem justamente a proteção de cada um dos trabalhadores a fim de proteger contra os riscos que tem dentro dos ambientes. A gente vai falar sobre os EPIs que são necessários dentro da área da saúde. A obrigação dos hospitais, ou seja, da pessoa que emprega, o empregador, ele é justamente de fornecer o EPI adequado para cada tipo de atividade e principalmente treinar, fiscalizar e repor os EPIs. Então, todas as pessoas que têm algum risco devem receber dos seus empregadores os EPIs adequados. Então, qual é a obrigação do empregado? Utilizar e conservar os EPIs, ou seja, manter eles íntegros. Quais são os equipamentos de proteção individual que são utilizados pelos profissionais de saúde? Então, são as luvas de procedimento, desculpa, as máscaras de proteção respiratória, os protetores faciais ou óculos. Lembrando que agora a gente tem a face shield que também está sendo utilizada pelos profissionais. O jaleco, que ele é um equipamento de proteção e não artigo de moda, então deve ser utilizado somente dentro dos hospitais. O gorro, para proteger o cabelo. E quais são as medidas de controle de infecção? Não deve sempre, 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 isso deve, já disse aqui nas outras aulas, mas deve ser repetido, que nunca deve usar nenhum tipo de adorno, porque esses adornos são fontes de germes. Então, a gente não pode utilizar nenhum tipo de forma que pode ficar ali, principalmente anéis que vão ficar ali fazendo um acúmulo de germes. Outra coisa, nunca deve se sentar no leito do paciente, porque você pode carregar os seus germes para o paciente ou levar os do paciente para a sua casa. A transmissão dos micro-organismos podem acontecer por contato direto, transmitido ali para uma pessoa ou outra pelo contato das mãos, ou através do contato direto pelos objetos ou superfícies contaminadas. As várias medidas, tem várias medidas que possuem eficácia na prevenção das iras, e a principal delas é a questão das mãos, porque é o reservatório maior que a gente tem no nosso organismo de organismos. Então, a higienização das mãos é a principal via de precaução e controle de infecção, porque é uma ação simples, rápida e de baixo custo. Todo mundo que trabalha ali no serviço de saúde deve lavar as suas mãos e manter as mãos higienizadas sempre. E também tem que passar isso para os visitantes e para os acompanhantes, que devem também fazer o mesmo. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. E aí Tchau, tchau.